A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A quantidade de resíduos urbanos produzidos per capita na União Europeia continua a reduzir anualmente. Em 2014, a quantidade de resíduos urbanos produzidos per capita na União foi de 475 kg, o que representa uma redução de 10% em comparação com o nível máximo de 527 kg por pessoa registados em 2002. Desde 2007, a produção de resíduos urbanos por pessoa diminuiu constantemente na União Europeia para um nível inferior ao de meados da década de 90. Em Portugal, a quantidade de resíduos urbanos produzida por cada habitante em 2014 foi de 453 kg. Para mais informações sobre esta e outras notícias, assiste ao sítio web do Europe Direto Açores em europediret-acores.pt e siga-nos nas redes sociais LinkedIn, Facebook e Youtube. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Dúvidas sobre a Europa 00 Geraldine Dúvidas Legenda Adriana Zanotto